As escolas de iniciação ao futebol da Ilha do Fogo vão se juntar em rede para terem mais força e voz junto às autoridades locais e centrais. Esta manhã, as nove escolas estiveram reunidas para debater este e outros pontos que têm que ver com a modalidade entre os mais pequeninos. Já diz o ditado, a união faz a força e foi seguindo este princípio que as escolas de iniciação ao futebol do fogo se reuniram hoje para debater a situação da modalidade entre os mais pequenos e fazer com que a sua voz seja ouvida a nível local e central. E para tal, pretendem criar uma rede de escolas de iniciação ao futebol no fogo. Nós, em termos só de escala de iniciação, e o doutor Tchema, de fato, se de querer resolver um problema junto com órgãos de governo, quer central, quer local, está ficando extremamente difícil. Então, por isso que o doutor Tchema no mundo de hoje, e para ter sucesso, tem que ter uma união, tem que ter uma união, um órgão mais competitivo, onde todos os órgãos estão dentro da organização, só assim de poder resolver o problema de futebol de fogo. Para o modo de hoje, o fogo já tem cada vez mais setenta para trás, e o doutor Tchema no mundo tem potencialidade a nível de atletas. Bruno Teixeira, porta-voz do encontro, diz que as escolas do fogo respeitam o estado de calamidade, mas, a seu ver, há dois pesos e duas medidas, e as crianças são as mais prejudicadas. Fica triste como é que o governo, além de que este estado de calamidade, onde ele deixa tudo, e o setor de atividade, e tudo que as outras atividades funcionam na plena estado de calamidade, sem ter fiscalização, para uma das coisas que eu estou ali no fogo, na casa dos ilhas, estou ali na televisão, na RTC, todas as outras atividades. Então, o doutor Tchema, de fato, uma situação de doença, o doutor Tchema tinha uma política diferente nesse tempo de doença. Nas próximas duas semanas, as escolas de iniciação irão reunir-se mais uma vez para eleger os órgãos da rede, publicar os estatutos e demais demarchas legais. Logo que terminar o estado de calamidade, as escolas de iniciação vão fazer um périplo por todas as escolas da ilha para preparar a retoma das atividades normais.